Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Vem mochilante que o tio da mochila chega. Mamãe, já pode vir arrumar meu material. Ai. Ai, mamãe, pode arrumar. Calma, mandinha. Hoje a gente não tá atrasada, não. Ai, que chufoco, mamãe. Todo dia é um fufoco pra ir pra escola, né? É verdade. A Mel e a Lilo hoje não vão pra escola, mandinha. Por quê, mamãe? Porque ela tem aquele passeio lá da escola que você não quis ir. Ah, é verdade, né? Eu não quis ir porque não tinha lanche. Ai, Amanda, é isso mesmo. Então vamos lá, vamos arrumar essa mochilinha. Hoje a Amandinha vai ter aula de artes na escola. Ela adora essa aula de artes, porque ela faz muita coisa legal. Eu vou colocar na mochilinha dela essa canetinha azul aqui, que é da Minnie. É bem fofinha essa canetinha, a Amandinha adora. Uma borrachinha super fofa de coraçãozinho, vermelha e amarela. Vou fechar essa parte aqui. Pronto, Amandinha. Agora nessa parte aqui, eu vou colocar o apontador da Minnie. Que a Amandinha gosta também. Ela tem aqui um lápis bem fofinho. Olha o Minnie aqui, olha a carinha dele e o cabelinho arrepiado. Vou colocar aqui na mochilinha da Amanda. Ela vai levar também esse apontador aqui, que é da Sininho. Olha que fofinho que ele é. É só colocar o lápis aqui pra poder apontar. Ela vai levar também esse caderninho de anotações aqui. Tem um cachorrinho bem fofo. Como é hoje a aula de artes, ela não vai fazer o dever no caderno. Mas a tia sempre anota alguma coisinha. Algum deverzinho pra fazer em casa. Alguma coisa assim. E ela vai levar também o computadorzinho dela. Olha que fofinho. É da My Life. E olha que bonitinho aqui as teclas. É bem fofinho. Ela vai usar na aula de artes de hoje. Vou fechar aqui, Amandinha. Que a sua mochila com o seu material já está pronta. Mas falta a minha lancheira, né mamãe? Isso, Amandinha. Falta a sua lancheira. Toma, segura aqui que eu vou fazer sua lancheira. Ah, porque a parte da lancheira é muito importante, mamãe. Eu já não fui no paixão porque não tinha lanchinho. Na escola tem que ter lanchinho. Essa é a minha Amanda. A lancheirinha da Amandinha de hoje vai ser essa aqui, ó. Da Minnie. Olha que gracinha. A Minnie está piscando um olhinho. Tem aqui uma árvore. Olha que coisinha fofa. E a gente abre bem aqui. Deixa eu abrir. Para colocar o lanchinho da Amandinha. Para o lanchinho de hoje, a Amandinha vai levar um todinho. Ela adora todinho. Vou colocar também uma gelatina com glitter super divertida que a gente fez aqui no canal. Vou colocar aqui para a Amandinha. Um danoninho. A Amandinha adora danoninho. Suquinho de kiwi. Porque ela também tem que se hidratar um pouquinho com o suco. Uma paçoquita. Que é um docinho de amendoim. A Amandinha gosta muito. Polenguinho. Que é um queijinho super delicioso. Mamadeira de morango. Tem aqui uma vitamina de morango que não pode faltar, né Amandinha? É calma, mas minha dedeira não pode faltar. E eu vou mandar esse pirulito aqui. É o Deep Louco Explosivo de Frutas Vermelhas. A Amandinha adora isso aqui porque é bagunça. E ela adora uma bagunça. Vou fechar aqui agora a lancheirinha da Amandinha. Quase não fecha, hein Amandinha? Mamãe, tá faltando meu suquinho. Ah, é verdade. A Amandinha também vai levar esse sucrilho aqui, ó. Vamos, Amandinha. Vira o bracinho para colocar a mochila. Tá bom, mamãe. Eu tô atajada, mamãe? Não. Opa, a mochila caiu do outro lado, Amandinha. Hoje você não tá atrasada, não. Mas também a gente não pode demorar. Porque senão a gente acaba ficando atrasada. E o tio da buzina chega, né? Isso mesmo. Aí o tio da buzina chega e fica bem, bem. Buzinando lá no botão, né mamãe? Isso mesmo, Amandinha. Mas tá faltando meu suquinho, mamãe. Calma, Amanda. Tá aqui, olha. A mamãe não vai deixar de te dar o sucrilho, não. Então vamos. A mamãe vai levar essa maletinha lá pro tio da buzina. Ah, então tá bom. Mas, gente, você aí que acha? Você pula a casa, assim, e arrapando fora do meu vídeo ainda dá like? Não pode, tem que dar like aqui. Ah, e um beijo, amiguinhos. Vocês gostaram do meu lanchinho hoje? O que você gostou mais de ver? A mamãe arrumando a lanchela? Ou a minha mochila pra escola? Quer ver aqui pra gente saber? Ah, tchauzinho. Que o tio da buzina já tá chegando. Hum, será que isso vai ser difícil? Ei, que ancha? A mamãe hoje falou assim. Meninas, corram, corram que nós estamos atajadas pra escola. Cada uma arruma o seu lanchinho. Que a mamãe não vai poder arrumar. Porque a mamãe tá tomando banho pra levar a gente. Porque o tio da buzina já até baixou. Você, por acaso, aí, já arrumou o seu lanchinho da escola, já? Foi fácil? Ah, eu tô achando que vai ser muito difícil. Mas se você quer ver a gente arrumando o nosso lanchinho, já dá o nosso like. Porque eu fiquei sabendo que quem não dá like não recebe notificações de vídeos novos, hein? Ah, deixa eu ver o que eu vou levar. Nossa, mas tem tanta coisa que meus joias até ficam vesgos. Hum, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Hum, Zuzu, Bapaçoca. Hum, Bicoto Milabel. Eu acho que eu vou pegar um Bicoto Milabel. Hum, o que que eu vou levar pra beber? Chuco, todinho, capo. O que que vocês acham que eu devo levar, hein? Ah, todinho? Então tá bom, vou pegar um todinho pra mim. Vou levar esse todinho também. Um todinho e um cocoto. É, eu acho que já tá bom. Aí, fecha a seleneira. Ponto. Tchau, gente, criança. Arrumar o lancinho é tão difícil. Ei, você já achou a Shink e a Lilo? Já arrumou o lancinho dela, já? Conta pra mim. Ela não comeu tudo, não, né? Deixa eu arrumar o meu lancinho. Hum, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, tem tanta coisa gostosa aqui nessa geladeira que eu nem cheio pra pegar. Ah, deixa eu ver aqui. Hum, Zuzuba. Vou levar essa Zuzuba pra mim. Zuzuba. Fica aqui, Zuzuba. Deixa eu ver mais alguma coisa pra me levar. Deixa eu ver. Ah, eu vou levar aquele bolinho ali. Esse bolinho é muito gostoso. Deixa eu botar aqui. E o que mais que eu vou beber pra não ficar entalada? Ah, deixa eu ver. Tadinho, Suquinho, capo. Ah, eu vou levar capo. Hum, capo pejado, gente. Vai, Chuquinho, entra aí pra ir pra escola com a Meljinha. Zuzuba, eu adoro Zuzuba. Vamos, Zuzuba, pra escola. Bob Esponja da calça casada. Ah, vamos pra escola também. Vamos lá com a Meljinha. Entra tudo aí, entra. Pronto, já peguei tudo. Vou fechar a porta da veladeira pra mamãe não bigar que descei aberta. Vamos lá, portinha. Vem cá, vamos fechar. Ixi, olha lá. Ah, é minha vez, né? É minha vez de arrumar minha mucila. Então vamos lá partir pro chá que fecho. Vamos lá. O que, sei lá, que tem de bom aqui nessa veladeira hoje? Então vê, então vê. Nossa, que veladeira vagíaca. A gente não tem nada. Hum, mas o que eu acho aqui? É uma nata de chardinha. Eu vou levar. Vai que eu preciso fazer um bolo de chardinha na escola. Vem cá, Latinha. Vamos lá com a Amandinha. Vem, vem. Ah, creme de leite. É, aqui, ó. Já vai assim que eu preciso fazer um togonofe lá na escola. Vou pegar o creme de leite. Vou sim. Hum, creme de leite de cocó é muito bom. Vamos lá, creme de leite. Ah, uns ovos. É, né? Até que ovo fita é muito gostoso. Eu vou pegar só um pouquinho de ovo. Um pouquinho de nada. Eu vou pegar só a escadinha aqui, senão não vai caber na minha mochila. Já pega. Acho que eu vou pegar esse delicado aqui. Bem, acho que agora está suficiente, né? Eu até fui boazinha e deixei um chuco ali para a minha germã. Ponto. Vou botar tudo na mochila. Nossa, mas sei lá que tudo isso vai caber na minha mochilinha. Ah, já tive uma ideia. Eu vou pegar a mochila da mamãe. Olha aí a mochila da mamãe. Agora vai caber tudo. Vambora, mochila. Agora vai caber todos os lanchinhos que eu vou levar para a escola. Vamos, lanchinha. Entra aí, entra aí. Ai, minha lata de atum. Hum, é porque eu estou de resina. Já ia me esquecer do jogo. É, agora eu acho que vai ser o suficiente para eu ficar umas três horas lá na escola. Vou sentar aqui para apelar a mamãe e levar a gente para a escola. Ô, meu, anda logo, senão a gente vai cegar a taxada. Estou cegando, quietula. A mamãe já foi se arrumar as horas. Deixa eu sentar aí. E cadê a mamãe que não cega, né, meu? Ela deve estar arrumando ainda as coisinhas dela. Você não sabe, achei que ela deve levar uns quatro ou cinco lanchinhos? Ai, ai. Chubir neste fofá com este pejo é mesmo complicado. Mas vamos embora, mochila. Vamos embora pela mamãe. Ainda bem que vocês já se arrumaram. Ué. Mel. Lilo. E o que é isso aqui? Isso aqui é a minha mochila, né? Cadê a mandinha, meninas? Mas, ué, mamãe, ela está aí atrás da mochila. Mas esta aqui é a minha mochila. Deixa eu ver o que tem aqui atrás. Amandinha! Que foi, mamãe? Você, por acaso, nunca me viu, não? Achei linda e bonita com os cabelos de pástico. Eu vi, amandinha. Eu vi, amandinha. Mas o que aconteceu? Por que você pegou a minha mochila e não a sua? Porque a minha não cabia o meu lanchinho, mamãe. Mas, Amanda, todo dia eu mando o lanche na sua mochilinha ou na lancheira. Como que não cabia? Ah, mamãe, o lanche que você manda não dá nem pra tapar o buraco do dente. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu ver o que tem aqui nessa mochila. Eu já estou até preparada que eu aposto que tem muita coisa aqui nessa mochila. Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Mas tem doce de leite, porenguinho, pipoca, suco capo, creme de leite, doce de morango de chocolate, ovo, todinho, suquinho, biscoito, chiclete, ovo, sardinha, lan e biscoito, pacoquita, delicado, docinho, balacine, atum, ovo, nutella, lucita, outro ovo. Mas, pataquita, outro ovo, outro ovo, bis, mais bis, batom. Mas o que que é, hein, que vocês estão tudo de joião no meu lanchinho? Vocês levam canto lanchinho pra escola. Leva um, dois, três, quatro, cinco, quer vir aqui pra me chamar canto lanchinho, você leva. E você? Isso, você mesmo, que tá aí comendo arroz, feijão, carne, batata, fita. Nem quer me dar um pouco, né? Porque você é joião grande. Se você é criança nova, não esquece de se inscrever aqui. E olha, não esquece de dar um like. Porque quem não dá um like, não recebe os vídeos novos. Um beijão e até o próximo vídeo. Ah, não, não vou dar beijo em ninguém, não, que eu vou lá pegar meu papado que alguém pegue. Oi, minhas crianças fofas. Hoje eu tô aqui na escolinha. A mamãe esqueceu de comprar nosso material de escola. E ela vai trazer agora pra gente. Tem um monte de coisa legal que ela falou pra gente ver. Ah, eu adoro material de escola novo. E você aí? Você também gosta de material novo? Se você gosta, quer vir aqui pra gente saber. Ah, amiguinho, você aí desse lado, você aí que tá comendo banana, eu nunca vi você aqui no nosso canal. Corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui. Ih, a mamãe chegou! Olá, amiguinhos. Hoje a gente vai mostrar o material escolar novo da Amandinha. É isso mesmo, mãe. E você gostou de ver muita coisa legal? Muita, Amandinha. Tem muita coisa legal. E de qual personagem que você comprou? Eu comprei de vários, Amandinha. Tem da Minnie, tem também dos Minos, Bob Esponja. Ai, eu adoro Bob Esponja da Caixa Cadada. Bob Esponja da Caixa Cadada. Isso mesmo, Amandinha. Então vamos mostrar pras crianças. A mamãe comprou essa canetinha aqui, muito bonitinha. Olha como ela é fofa. Olha os Minos aqui, que gracinha. Ela é dos Minos. E essa canetinha é bem diferente, porque ela tem várias cores. Tem verde, roxo, amarelo, vermelho, azul e preto. Tudo na mesma canetinha. E aqui sai a ponta. Pra usar, é só abaixar bem aqui. Assim. Que sai a ponta roxa. Olha só que diferente. Aqui, se você quiser usar a amarela, sai a ponta amarela. Aqui a vermelha. Olha só que legal. Você tem várias cores de canetinha em uma caneta só. Vamos testar aqui as cores, ó. Eu vou mudar aqui pra amarelo. Vamos escrever amarelo, fazer uma bolinha. Olha só, é um amarelo bem escuro. Aqui, vermelho. Mudei pra vermelho. Vamos fazer outra bolinha. Olha aqui, vermelho. Agora, azul. Deixa eu mudar pra azul. Uma bolinha azul. Vou mudar agora pra preto. Olha só. Preto. E agora, verde. Viu? É bem diferente essa canetinha. Além dessa canetinha do Bob Esponja, a gente também tem essa outra caneta aqui. Olha aqui o Bob Esponja, com a turma dele. Eu compro essas canetas aqui, que é pra tia corrigir a provinha dela. Porque a Amandinha ainda não usa caneta. Olha só que legal. É só apertar aqui e usar. Aqui, nós temos uma lapiseira, que é pra Amandinha usar e fazer o deverzinho. É só apertar aqui, que a ponta sai aqui. Essa é a lapiseira do Bob Esponja. E aqui tem a ponta, olha só. Bob Esponja. E olha os amiguinhos dele aqui, que bonitinho. É só abrir aqui, quando acabar a ponta, e pegar. Do Bob Esponja, eu também comprei essa régua super fofa. Olha que bonitinho. Eu acho que o Bob Esponja está se divertindo aqui. É uma régua bem fofa e é uma régua pequenininha. Ideal pra Amandinha usar. Tem também essa lapiseira aqui, que é do Tissum Tissum. Ela é de ponta também, recarregável. É toda rosinha e tem vários Tissum Tissum aqui. Minnie, tem o Olaf. Ah, olha aqui o Stitch. É um dos meus personagens preferidos, o Stitch. Eu adoro ele. Aqui também tem o estojinho de ponta. Olha que quantos Tissums Tissums fofos. É só abrir aqui também e pegar quando você precisar de ponta, quando acabar. Temos também um caderninho muito fofo. Olha que bonitinho. Olha só esse Tissum Tissum do Simpo. Ó, e da Gata Marie, também é muito fofo. Olha o Stitch aqui embaixo. É só abrir aqui. Tem várias folhinhas em branco e é só desenhar. Comprei pras meninas também essa borracha aqui, que é super diferente e divertida. Ela é do Monstros S.A. Olha aqui o Mike. E aqui tem várias cores. Olha que diferente que ela é. Tem azul. Se você quiser apagar com a borrachinha azul, ele não fica azul. Mas você pode apagar. Você pode mudar aqui a cor. Agora ficou verde. Você vai mudando conforme a borrachinha vai apagando. Ou então, conforme você quiser mudar de cor. Azuzinho, laranja, ou azul escuro. Viu só como é divertido? É uma borrachinha bem legal. A Mandinha também vai precisar de tinta guache. Aí tem aqui a amarelinha, azul. E esse aqui que é mais pra verdinho claro. Comprei também essas duas borrachinhas. Uma é de vestidinho bem fofa e a outra é de batata frita. Bem legal. Uma régua da Peppa Pig. Olha que fofinha a Peppa aqui. Ela tá aqui num arco-íris. Tem aqui um guarda-sol bem legal. E aqui tá escrito Peppa Pig. Aqui também tem três colas coloridas com glitter da Dory. Olha só a Dory aqui. Tem prata, azul e dourada. Que a Mandinha usa bastante pra pintar na escola. Uma canetinha bem fofa de divertida mente. E um apontador bem legal. Olha só como esse apontador é bonitinho. Tem aqui a alegria e a tristeza. Ó, a tristeza tá sempre tristinha. E pode aprontar três lápis diferentes. Olha só. É só abrir aqui pra jogar a sujeira fora. Tem também canetinhas do Bom Dinossauro. Olha aqui o dinossauro fofo. Tem várias cores roxo, rosa, vermelho, verde, azul claro, azul escuro, laranja, verde e amarelinho. As meninas fazem bastante trabalhinho na escola. Então elas vão precisar. Esse caderninho bem fofo das princesas. Olha só que bonitinho. Ele tem adesivos. As meninas podem colar. E todas as páginas são desenhadas com as princesas. Esse é bem fofo. Uma borrachinha da Monster High. Um apontador fofo dos Minions. E uma borracha dos Minions. Eu acho que os Minions estão aprontando alguma coisa aqui, hein? E agora da Minnie. Nós temos esse material aqui muito fofo. Que é uma borrachinha. Olha que gracinha que é essa borracha. Uma canetinha mega fofa, bem rosa, bem linda, do jeito que a Amandinha gosta. Régua fofinha. Olha só que gracinha. Tá dizendo aqui que precisa ter essa régua, hein? Ou será que é o sapato? Bem fofinha essa régua. E um caderninho da Minnie. Olha que gracinha esse caderninho. A Minnie tá aqui com uma borboletinha bem fofa. Olha que gracinha. Adorei esse caderninho. Da Sininho nós temos um caderninho bem fofo. Tem vários adesivos legais aqui. Olha só. E as páginas do caderninho da Sininho. Tem também o desenho. Olha que bonitinho. Ah, e eu comprei também isso aqui, ó. É uma borrachinha da Sininho. Essa aqui eu até esqueci de tirar da embalagem. Então vamos tirar aqui. Uma borrachinha bem fofa da Sininho. Olha só que gracinha. E tem também aqui um apontador. Esse material é da Amandinha, da Lilo e da Mel. Porque elas estudam. Olha que fofinho o apontador. Só abrir aqui. Ele é de um coraçãozinho. Um coraçãozinho bem fofo. Ai, canta o material novo legal. Ai, eu adoro estudar. A coisa mais legal que eu já aprendi na escola foi fazer meu nome. E você? Qual a coisa que você achou que você aprendeu na escola que foi mais legal? Quer vir aqui pra gente saber? Isso mesmo, amiguinhos. E aqui nós temos a mochilinha da Amandinha. Essa mochilinha aqui serve pras três meninas. Porque ela é bem grande. E o legal dessa mochila é que a gente pode colocar a baby bem aqui, ó. Vamos lá, Amandinha. Vamos lá entrar na mochila. Tá bom, mamãe. Eu vou. Eu vou sim, mamãe. Estica as perninhas, Amandinha. Tá bom, mamãe. Vamos embora, vamos embora. É só abrir aqui a mochilinha. Ixi, mamãe. Coloca eu aí. Aí você não precisa levar a sua baby no colo. Você pode levar ela bem aqui dentro. Assim, olha. E eu vou ficar igual uma barboleta, né, mamãe? É, sim. Porque tem umas asinhas aqui de borboleta bem legal. Mas, gente. Você aí. Não vai rapando folha igual barboleta, não, hein. Tem que dar like aqui. E um beijo. Ah, eu vou voar por aí. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.